O que é que eu não morri, cara? Como que eu não morri, mano? Essa é aquela bala de contrapé, né? Eu saí correndo assim, aí eu vi o cara para ele desfitar e... Pô, é isso aí. Era a Sofia que eu peguei, mano. Eu vou treinar embaixo. Por enquanto, tem nada. Tem corredor... Vou treinar, vou treinar, vou treinar, vou treinar. A Ashe. Deu de um pouco. Pipi, pipi, abrindo na direita do bar. O Ashe, direita da porta. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Eu tô subindo, eu tô subindo. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. Estão começando, estão começando, estão começando. Estão começando. Só dois, só dois, relax. Defuse dropou lá no campo da... Defuse com o PC, né? Quatro PC. Mano, Renata, vem na montanha de PC aqui quando eu falar pra você, tá? Só prepara, velho. Seu drone tá onde? Se quiser pingar o defuse, pinga o defuse pra mim, eu vou C4. Tá, tá, entendi. Nada cozinha, não precisa entrar no RHZ, segura. Eu tô num ângulo bom aqui pro seu cara trapecer. C4 é no defuse. Lá da janela do PC, lá ou longe? Vou ficar no auge aqui. Vou ficar porta PC, Shai, cololô. Tô trabado na porta da cozinha. É os dois que vão adaptar na hora? Rapel, rapel, rapel. Poder da morte. Agora eu peito a reunião. Aí é aqui. Ai, eu aviso, eu aviso. Eu aviso na mira aqui. Ai, PC, nossa. Caralho, eu tô muito torturando esse round, como é que ele morrer até agora? Agora, agora. É... Logo não fala e mata, mano. Fala e mata. O cara pulou. Acho que ele pulou, mano. Cadê o brabo? O baixo tá tudo fechado ainda, as barricadas. Pensei, pensei, pequeno defuse. Que brilho no drone esvarado. Ah, tá geladeira, 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 geladeira. Ai, ai, ai. Calma, rapaziada. Calma, rapaziada. Calma, rapaziada. Ele tá com 20 de vida ainda, a porta do aval, tá no ping-5. Boa, boa. Essa é a geladeira do mal, velho. É, eu fui os três fizes, ele tava muito avançado já. Não, mas esse round eu pedi também. Porque eu pedi duas mortes, não sei nem como. Caramba, eu potei mal. Eu potei mal. Eu potei mal. Ah, eu potei mal, eu potei aqui. Nossa, esses skins da hora pra caramba, velho. Qual? Seria preciosa lá, a Ruby. E aí, né. Eu potei aqui. Eu potei ali a outra. Ah, eu potei aqui. Eu potei ali. Eu potei aqui. 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 Não, tá barricada. Área aberta. Tipo, corretoras outra, a área aberta. Tá esquerda. Esquerda em pé, Renata. Tá, Sofia. Quer tentar? Não, vou. Não, vou. Fica safe que eu vou voltar Drona o Pipi, Drona... Tem principal aí, Lagone, cuidado Tá em cima do Pipi, né Pelo do PC Ó, a gente cara pra roubar! O Ace, subiu o ferro Perto do Pipi, abriu um corredor no Pipi Lá no fundo, eu pei porta do PC Drona no pé aí, Will Vem comigo, PC Já do bomba aí, Lagone Olha os intel aí Tem cauda do Pipi pra mim em cima? Passa principal Nossa, penei tudo, mano Tem cauda azul, costa aqui, guys Não, não tem, não tem nada Traz o Drona, eu não segurei Pô, acho que eu vou rotacionar a pedra, mano Pegar uma aqui e voltar Tô muito fedido aqui em cima Leandro, o bomba tá aberto? Tô com um, não sei, não sei Ah, pra mim, pra mim agora Abre, abre Nossa, tá, ficou louco agora Tô com um C4 Um cara entrando lá Nossa, calma Sobe o Drona em cima logo, Ennis Entrou em cima, dominou Tem um cara vivos Quebrou o Drona Tem um cara vivos Tem um cara vivos Quebrou o Drona Tem um cara uma que eu não sei de geladeira, velho Eu acho que ele deixou passar Abriu o sapão do bomb grande Vamo aí, ele estreifou Me cadu, olha a câmera da rua Ele estreifou ali, mano Se eu não tivesse meado, é matável esse cara Se eu não tivesse meado, é matável esse cara Luiz tá comigo, ele é o principal, ele avançou Ela achou Principal Vamos de Lago Clutch, não é o jeito Vamos fazer velo Vai, vai 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 Pra fazer o seguinte, fazer a play do Erdin aperdador Tiggerar dentro do PC De mozzy Tua Double Pass aqui na porta POR E a outra Pass aqui nessa porta porta o cara de mutando na tecla efetivo sexcake avançado aqui ó tô de volta rapaziida reforcei ai porque o varado é complicado o bom vai ficar sem o francês veio o bc e desceu o metal mano ele sei lá não foi vencendo hoje olha o rh easy relaxa tô fazendo o herdina predador aqui o herdina predador tá funcionando com ele relaxa peguei as forças dele aqui as energias dele fodeu peguei as energias dele o cara tinha puxado granada até mano sabia que ia ficar ali o cara tava cravado lá já mano olha a entrada principal aqui não tem nada aqui mano nem fixe na parede pede eu coloquei uma piscina porta dos arquivos na piscina aqui na ponte o portal da ponte agachado no ping agachado no ping 2 agachado no ping 2 tá reforçado acho que não dá pra varar o leste é tu ou o gás vou entrar o leste agora o jagger ainda na fonte eu peguei um cara bomb e saí eu saí preciso de câmera rotação leste ai leandro eu vou dr na fonte bota a mira ai nada tripla nada no rádio Nada no rádio, nem se liga pela bomba O IA2 está passando ish aqui, o Dark Nada fonte ainda, velho Tem 200 kills Mano, o bomba é nosso Abre uma liga aí pra mim, com o Sex K É ferro, IA2 Cadê o IA2? Pelo ferro, corredor Peguei o IA2 O poder do plant é meu, relaxe Pode puxar O cara está tentando, eu vou plantar de bunda Está em cima de mim aqui Só escutar o jogo 50 Ele está debaixo na oficina Eu não tenho visão de defesa Coloquei 0 Não, eu não tenho visão Moringa, Moringa, Smoke Avançando, avançando O Renatinho O que? O que você fez pra estar assim hoje? O cara pegou 10 frikas no round Não, é sério, foi só frikas esse round Não, mano Eu juro que eu consegui Eu não consegui Tá, peraí que eu tenho que dar para a Lash Vai ser que ele tem a Lash Ah, eu do clear Dronando, dronando Nada Lash no clima Nada Lash por enquanto Pode dar caula agora Ela estava amassada, hein Cuidado, ó Tô marcando Lash abaixo Fonte, Fonte, Fonte Melúcio Quebrou meu Drunk Não tem mais intel Pegou ela, pegou ela? Não, não Vou refregar nesse cara da Fonte Bora, bora Não tô frenando Mano, tá ZIG Pegou o ZIG Pegou da salinha? Não Peguei Ele vai tentar refregar Ele vai tentar refregar esse cara Dominado Lash Eu vou descer Lash Mano, eu vou jogar para as costas aqui Domina Vidris comigo, RHZ Fica pelo sapão aí Tem alguma coisa aberta do sapão ou high? Ou tá... Ficou aqui, Largo Acho que Vidris ele não tá não Acho que Vidris ele não tá não Eu vou ocupar ele também Peribou, Peribou Não, foi o Lash Corta o servidor Perro, perro Pode subir ferro aí, mano Não precisa duro na não, se não quiser Vai avançar azul, prepara A calca eu tenho que subir, Rai é bem atrasado Tá Olha o saponeteu aí Dá, vou bangar Vou tentar mais uma Tá na ferro eu acho Vou botar de fundo aqui no reforço Oi É Consegui marcar daqui o avanço mano Ah só crava ferro então, tá? Tá A ferro peguei Tô matando Vamos te ajudar, vamos te ajudar a ganhar um PC aqui Bota o PC primeiro só Tem carro do maço aqui Tem carro do maço aqui Mano, mira no drone aí Entra, Odark Quebra o drone aqui Quebra aqui Odark Para aí, para aí, para lá Para lá, para lá, para lá Para aí Entra, vou drone aqui Nada cozinha Janela fechada, Odark Moda a sombra Vai entrar no corredor Nada corredor Vou dronear para o PC agora A gente botei a GF na porta Nada quadrado Vou drone na bancada É Como assim? Ó, a aranha do Moz aqui, ó Capitão Vai ter esse mais fácil O cara na salinha, ele tava dado na porta do arsenal Só dou cover da porta aí, pra eu mandar ele cá Vai ter um ataque Ele tá atacando um tiro aí, hein Ele tá atacando um tiro aí, hein Brancinho Tem uma mirada aqui na porta Vai tirar o reforço? Vou tirar o reforço Meu Deus do céu Prepara que o cara deve ficar fuzendo sério aqui Mira a porta aqui no MRAI mano Eu preciso ter uma passagem mais rápido possível, guys Mira geral aqui, mira geral aqui O negócio de calou Eu vou puxar Tá, eu vou colocar os ARG Eu preciso tomar aqui então, hein Tá bom Posso fazer o outro lado? Pode Peguei tendo o X Eu tiro uma bomba Recoa, recoa Pôo mais de ninguém, mano Peguei outra bomba 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 Tem um Spunk aqui atrás do Moringa Tem um Spunk aqui atrás do Moringa É Moringa, é Moringa, é Moringa Moringa, é Moringa Traz nossa Moringa Tô subindo, velho Tô subindo metal Vou botar de força, vou forçar, velho Tá, 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 tá Tô mirando essa linha Mira... Mira o avanço, mira o avanço Moringa Moringa Desmontaram aqui, velho Cara o cara do Moringa Nossa, olha isso Como eu tô sortudo Olha como eu tô sortudo Eu fui dar tiro pra sair do pixel Aí o cara veio Que eu ia ficar em pé e sair Eu tava ali um tempão Moral, essa aqui, Ranked Você tá abençoado Essa aqui Essa foi benção, mano 10 barra 3 10 frikas Foi tudo Freakills Foi um tutorial de Freakills No mapa borda Na rankeadinha De manhã Tchau Tchau Tchau